Oi pessoal, estou adiantando aqui as fraldas da neném eu dei uma lavada, coloquei aqui no amaciante agora estou tirando o amaciante, vou colocar aqui na bacia para poder botar no varal para enxugar, para ir adiantando porque eu não acredito, eu estou achando que antes do dia 18 essa menina nasce o povo fala, não sei se é depois que nasce ou se é antes de nascer mas eu vejo o povo dizendo que não pode espremer fralda de criança não, não pode torcer, mas espremer pode é, torcer, isso aí que eu ia falar diz que não pode torcer fralda de criança porque criança, ela fica se espremendo, né cara? é fica se espremendo, dá dor de barriga o povo tem mais ciência, é mais fazer que nem outro eu não vou dizer que é mentira, eu não vou desacreditar mas é meio fazer que... ó, essa menina ainda nem nasceu será que se eu trouxer aqui a menina vai sentir cólica pois é, mas a gente não vai... eu não vou duvidar, né? as pessoas antigas, elas sabiam, mais do que essas de hoje eu agora que eu tenho 15 anos, então não vou nem... aí ele já lavou as roupas ali na máquina e aqui da neném, ele lavou foi na mão mesmo, pessoal não se preocupe naquele, ele lavou tudo na mão aqui é lavado na mão até porque a roupa não tá suja só pra dar, tirar um pouquinho da poeira as fraldas não vai dar certo é meio desajeitado, mas... não, porque aquele ia fazendo as coisas e eu dizendo assim, não, tá errado, né? assim, não, não, fala daquele outro jeito pessoal, mas sabe o que é? é porque eu tenho 4 meninas com essa vai ser 5 só que eu nunca tinha feito isso não vou mentir, porque eu trabalhava muito a minha vida era muito corrida dentro de São Luís eu não tinha tempo eu saia de casa 5 horas da manhã e chegava em casa 8, 9 horas da noite eu era taxista então eu nunca tinha feito isso aqui, ó isso aqui pra mim é novo tudo que vai acontecer com essa criança aí que eu fizer é novo nunca tinha feito isso aqui, não mas é bom que a gente aprende a gente vai... adquirindo experiência, né? adquirindo experiência porque o dia de amanhã só pertence a Deus e fazer que nem o outro e tá cuidando do que é da gente é uma criança que com fé em Deus vai ser abençoada vai ser... vai ser feliz aqui com a gente e vai dar tudo certo entendeu? vou botar agora ali no cordão valeu, pessoal!